Graças a Deus! Glória a Deus! Vou ir para saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém! Motivo de grande alegria estar nessa noite. Que festa maravilhosa, né? A igreja está alegre, porque o Senhor está no nosso brilho. Eu quero ler aqui, juntamente com a igreja, uma palavra que está no livro de Jeremias, no capítulo 18, que fala sobre o vaso do oleiro. E eu já vou lendo aqui, irmãos, para ganharmos tempo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós, como fez o oleiro, ó casa de Israel, Diz o Senhor, Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente até aqui. Essa palavra, irmãos, antes de eu ler aqui, o nosso irmão Claudinei falou, o que é melhor estar nas mãos de Deus, né? Então, é isso que diz essa palavra, que nós devemos estar nas mãos do oleiro, porque ele trabalha da forma certa na nossa vida. E aqui houve uma ordem de Deus, né? Uma ordem de comando para Jeremias, ele se levantar. Isso diz respeito a posicionamento. Nós precisamos nos posicionar quando o Senhor falar conosco. E era para ele descer a casa do oleiro, para ouvir o que o Senhor tinha para falar. Se o Senhor falou com você, para você se levantar, levante-se, faça o que o Senhor mandou você fazer. E ali ele desceu, e viu o oleiro trabalhando ali, né? Sobre as rodas, como diz a palavra. E ele fazia o vaso, e o vaso se quebrou. E é melhor nós sermos quebrados na mão do oleiro, do que na mão do homem. Porque o homem descarta, o homem nos descarta, ele nos deixa de lado. Mas o oleiro que está aqui nessa noite, ele nunca vai te jogar fora. Ele é misericordioso. Ele nunca vai deixar você de lado. O oleiro, ele vai refazer aquilo que foi quebrado. Ele vai moldar você da forma dele. E muitas vezes nós sofremos, irmãos. Muitas vezes nós padecemos. Porque nós não queremos estar na vontade. Não é que nós não queremos. É que nós somos falhos, né? E o Senhor, ele quer nos trazer para a vontade dele. Porque a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, o que o Senhor tem para nós é melhor do que aquilo que nós achamos que é bom, né? Os nossos olhos não conseguem, irmãos, é enxergar aquilo que o Senhor tem para nós mesmos. Então, é melhor estar nas mãos do oleiro e ele só vai cumprir aquele propósito que ele tem na nossa vida quando nós deixarmos ele trabalhar em nós a forma dele. Do jeito que ele quer trabalhar. Porque para se fazer um vaso eu não entendo nada de olaria nem de fazer vasos, né? Mas, nós sabemos que existem muitos processos, né? Para que o oleiro coloque esse vaso na roda e trabalhe nele existem muitos processos. Ele vai escolher o barro da forma que ele quer na qualidade que ele quer às vezes o barro ele está ali cheio de pedrinha, de castalho e o oleiro vai limpar vai tirar a sujeira vai tirar todos os impedimentos. Então, nessa noite fique na posição fique nas mãos do oleiro não saia das mãos do oleiro nessa noite ouça o que ele tem para falar para você e tenha um posicionamento na sua vida assim como eu também preciso ter, né, irmãos? E ali o oleiro leva esse vaso o vaso passa por todos os processos que são muitos até a última fase, né? Que é quando ele está já pronto para uso é isso que o Senhor quer fazer conosco Ele quer nos moldar essa palavra, irmãos ela é muito rica ela tem muitos detalhes que nós não temos tempo, né? para falar aqui mas ela é muito rica essa palavra maravilhosa e o oleiro quando nós estamos pronto para uso só que também nós não vamos ser aquele vaso da maneira que nós queremos, né? até em tamanho em nada nós somos da forma que o Senhor quer Ele é o oleiro nós somos o vaso e aqui eu vou ler um versículo que está em Romanos para finalizar para finalizar, irmãos porque foi me dado a oportunidade apenas para, né? dar uma salvação então eu só vou ler aqui mais um versículo e vou finalizar aqui em Romanos capítulo 9 e versículo 20 se há alguma irmã que achou já que hoje é o clube com a participação das irmãs pode ir, irmã mas, ó homem quem és tu? e a Deus replicas oventura a coisas formada dirá ao que a formou porque me fizestes assim os irmãos entenderam? a coisa formada vai contender com o que a formou porque me fizestes assim não pode, irmãos tem que entrar diante da presença do oleiro tem que estar preparado tudo que nós passamos angústia quando nós estamos sendo moldados pelo Senhor nós passamos por aflições por angústia não adianta querer sair do processo antes do tempo porque o Senhor Ele tem um tempo determinado o oleiro Ele vai trabalhar na sua e na minha vida para que nós ficamos prontos para Ele usar aí sim quando estivermos prontos Ele enche o vaso aí Ele tem os dons espirituais aí Ele usa as nossas vidas em favor de antes de Ele usar a nossa vida em favor de outra vida Ele usa para que Ele trabalhe em nós primeiro então é dessa maneira eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus por favor